A feira livre das drogas corria solta, 24 horas por dia. No conjunto de quarteirões frequentado por centenas de usuários de drogas e conhecido como Cracolândia, ficavam as 30 barracas improvisadas no meio da rua. Segundo o DENARC, Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Paulista, o local era 100% controlado pelo crime organizado, o PCC, com lucro anual de 180 milhões de reais. Chamou a atenção nas apreensões o uso de maquininha de cartão de crédito. Olha o grau de sofisticação da organização criminosa ali, naquele quadrilátero. Nos áudios da interceptação telefônica autorizada pela justiça, dá para ver como o traficante instigava o usuário de drogas para inibir a aproximação da polícia. Jogar tudo de novo aqui pra cima, vamos ver o que dá, entendeu? A polícia já, opa, peraí. Eles eram doutrinados e utilizados sistematicamente para atacarem a polícia a fim de salvaguardar a integridade dos traficantes e o seu patrimônio e o patrimônio dos traficantes com pedra e pau. Então, para que não houvesse esse confronto, para a gente evitar esse confronto, nós tivemos que fazer com que eles saíssem do local e deixassem os traficantes de frente conosco. A segurança era feita pelos disciplinas, homens armados que impediam a aproximação da polícia, de agentes de saúde e, recentemente, até de funcionários da limpeza urbana. Um dos criminosos responsável pela segurança era Anderson Alves, um ex-militar do exército que está foragido. O mesmo que aparece nessas imagens armado com uma metralhadora. Os irmãos mandaram os negócios para falar para os caras, homens. Os caras meteram bala de doce nesse cara. Datena, durante um mês, um policial aqui do Denarque, disfarçado de usuário, frequentou a Cracolândia. Uma hora por dia, sempre à tarde, ele gravou com uma câmera escondida toda a movimentação do local e, com isso, conseguiu identificar 70 traficantes. O que a gente pode afirmar hoje, com segurança, é que aquela área está livre daquele tráfico de entorpecentes que nós assistimos até a semana passada. A grande concentração, obviamente, que pulverizou, porque ali eles não têm mais as barracas para comprarem o entorpecente. Então, vamos lá.